O que a gente tava esperando pra sair? Eu não lembrei, eu não matei nunca, mas eu acho que toda a gente já sabe a resposta. Quem aí quer ver a Lana Kolda e o Dona Sentirão? Agora vai ser o momento em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre pra todos os garotos, PS, ainda não vocês. Vocês estão animados? Ó, pedindo pra eu avisar que além de toda essa multidão que tá aqui, a gente também tá ao vivo, pra milhares de pessoas que estão aí em casa, que eu mando dar um salve. Exatamente. Gente, agora pra fazer uma esquenta, vocês topam ver o trailer? Então bora assistir o trailer, essa continuação maravilhosa. Não, 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 não. . . . . . . . . . O que seria? É isso aqui. Disse isso, eu não sei. Cor gusto, gente. Enquanto isso, isso é o mesmo que eu estou a passar. ...o meu povo, eu sou a passar por aqui. Eu no Crafts. Você não vale nada. Eu não tico o que você vai não ter que ser. Eu não gostava, mas eu não tenho nada a ele. Como você sabia disso? Eu sou um homem. Eu sou um homem mais forte. Eu sou um homem mais forte. Obrigado.